O Maré de Notícias está na oitava edição da Flute, a festa literária das periferias. A festa teve sua primeira edição em 2012, para democratizar o espaço da literatura, colocando nos debates personalidades de periferias de todo o país. Já foram homenageados pela Flute nomes importantíssimos da nossa história, como Lima Barreto, Abdias Nascimento, Maria Firmino dos Reis, Martinho da Vila, entre outros. Este ano, a festa homenageia o poeta Solana Trindade, um recifense, filho de um sapateiro e uma doméstica, que desde pequeno era fascinado por folclore e literatura, e se tornou ao longo da vida um grande poeta e ativista das causas negras, com sede de resgatar a cultura africana. A Flupa este ano celebra também a poesia falada, a negritude e o feminismo negro. Nas mesas de debate e palestras, as mulheres negras marcam forte presença, além da batalha de poesia Rio Poetry Slam, mais uma vez trazida pela Flup e este ano somente com poetas mulheres da África, América e Europa. A festa começou no dia 16 e vai até o dia 20, com uma programação muito rica, com atividades durante todo o dia e totalmente gratuita. Veja a programação completa em flup.net.br e venha conferir esse evento imperdível no Museu de Arte do Rio, na próxima UAR.